Música Agora eu era o herói E o meu cavalo só falava inglês A nova do cowboy Era você, além das outras três Eu enfrentava os bandalhões Os alemães e os seus sonhóis Guardavam meu botaque Ensalhavam o parque para as latinês Agora eu era o rei Era o perdão e era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu quis coroar Era tão linda de se admirar Que andava noa pelo meu banho Não, não fui eu não Fingiu que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu pião O seu bicho preferido Vem, me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o pai de conta terminasse assim Pra lá desse quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim?